Bom, galera, estamos aqui mais uma vez com o Econoss, canal Econoss, e dessa vez com um vídeo muito interessante para vocês, um vídeo sobre Black Soldiers, né? São as soldados negros aí, as músicas que produzem larvas para poder alimentar seus peixinhos. E é uma alimentação, uma alternativa de alimentação para os seus peixes bem interessante, pois exige pouco manuseio, pouco trabalho, né? É melhor do que criar penébrios e outros tipos de larvas, é uma larva muito mais fácil de criar e o sistema roda aí completamente na base do automático mesmo, ainda produz, ainda vai produzir para você chorume, né? Que você pode estar inteirando a sua nutrição do seu sistema de copolinha com um pouco de chorume e para a sua horta, né? Então é bastante interessante. A Black Solder produz aí, a larva de Black Solder, né? Que é essa música negra, produz cerca de 42% de proteína. Então é um alimento bem viável, né? Além de ter um percentual de gordura, né? Que isso é bom para a questão ainda engorda do seu peixe. Então eu vou passar um vídeo para vocês aí, vai ter dois vídeos. Vai ter o Black Solder 3, que eu vou mostrar para vocês, que é eu fazendo o sistema de criação de Black Solder 3, que é o sistema de criação, o criatório. E depois eu vou mostrar para vocês, no próximo vídeo, o Black Solder 1 funcionando, né? Que já tem tempo que ele já está funcionando, ele produz o chorume e tudo mais. Já está produzindo as larvas. A quantidade de larvas depende, eu percebi com o tempo, que a quantidade de larvas depende da quantidade de saídas, né? Quanto mais saídas você tiver, melhor. Se você tiver uma saída só unilateral, vamos dizer assim, no lado do sistema, e as aves tiverem só um lugar para sair, você vai produzir menos, porque elas vão ter um certo trabalho para encontrar essa saída. Se você tiver várias opções de saída, ela já tem mais caminho para poder sair e está produzindo aí para vocês uma quantidade boa de larvas para você poder alimentar seu peixe. É uma alimentação complementar que pode ser usada junto com lentilhas, dia sim, dia não, de acordo com a sua produção aí, né? As larvas gostam de umidade, tá? É necessário uma umidade de em torno de 80%. Tem gente que cria uma umidade até de 100%. O clima é mais favorável aí, é intermediário, elas não produzem muito bem com temperaturas abaixo de 15 graus, que é compatível com a produção de peixes também, né? Abaixo de 15 graus já começa a ter problema. Então, acima de 15 graus até 25 graus é o ideal, né? Para produzir bem mesmo. E tem pessoas dos Estados Unidos que já produz ração das larvas de solda, criatório fechado, que trabalham com restos de comidas, né? Essas larvas vão alimentar de restos de comida, de detritos. Então, é bastante interessante, você não precisa comprar nada para poder alimentá-las, mas você vai ter o alimento ali, que é só a própria sobra de comida orgânica todo dia. Alguns restaurantes dos Estados Unidos já trabalham com essa produção, que utilizam as sobras de alimentos dos restaurantes, porque vai com a fábrica, na qual produz essa ração à base de break-solder. Então, fica aí e curta o primeiro vídeo aí, mas nós vamos começar ao contrário, né? Vamos começar por break-solder 3 e depois passamos por break-solder 1. Valeu, galera, e curte o canal, se inscreva, que vai ter muito mais. Bom, aqui nós temos uma central de alimentação, né? Um criatório, né? De break-solders. Como isso funciona, né? A princípio, nós vamos colocar... Você vai ter que arrumar de material para poder criar essas moscas. Três garrafas de refrigerante. Padeiras, né? Para fios, aí de 50 centímetros. Telas. Pode ser micro-tule ou saco de linhagem. Tá aí no fundo aí, ó. Isso aqui é fácil de conseguir em sacolão. Vocês podem estar conseguindo. E para baixo, vocês vão ter que colocar... Nós vamos precisar também de... Garrafas. Tá vendo? Garrafas vazias aí, ó. Cortadas. Ou canos. Cortados. Só para dar um volume aqui embaixo. Né? Você vai fazer... Vai pegar aqui essas... Por exemplo, aqui, ó. Fazer alguns furos nela. Bom, nesse momento eu estou colocando as mantas, né? Os sacos aqui também de... Sacos de batata. Para economizar, né? Peguei ali no... No sacolão. Zero oitocentos. Melhor ainda. Aí você economiza no custo de estar fazendo... O seu criador de... De black sobs. Bom. Criatório aqui está quase pronto. Tá vendo, gente? É facinho. Não é muito fabricado. Vamos aqui pegar esse resto de manta. Ela vai impedir só que a água... Que... Parte residual, né? Sólida. Da compostagem que vai estar aqui em cima. Que ela chegue lá no fundo. E cause entupimento. Né? Da nossa torneirinha que a gente vai colocar ali. Para poder... Tirar o chorume todo dia. Então isso aqui é só para isso. Só para barrar... O sólido. Estamos quase lá. Peguei um bocado de tela aqui também que eu tinha. Sombrite velho. Rasgado. Estamos quase chegando lá. Põe essa telinha aqui. E pronto. Tá feito. Colocar bem nos cantinhos para não descer nenhum... Nenhum sólido para parar lá dentro da água. Essa é a importância de... Colocar nessa telinha. Bom. Colocou a telinha. Agora a gente vem... Aqui eu fiz para vocês verem. Né? É um apete. Você faz um furo no apete e coloca a canaleta nela. Pode fazer o furo um pouquinho menor. Aqui é um... Provavelmente cerca de 50 centímetros. E você faz um furo... Nas laterais do tambor. Como esse aqui é o central. Coloca aí o primeiro. O que que vai acontecer aqui, né? A larva de vexoda vai subir. Vai... Tentar sair. E ela vai cair aqui dentro. Dentro da pete. A pete tá meia feia, mas é esse aqui mesmo. Vai cair dentro da pete e vai ficar aqui no fundo da pete. Passou três dias, quatro dias. Você vem cá, tira. Vai ter uma quantidade boa... Pra alimentar os peixes. Esse é o conceito básico. Bom, galera. Por último. Aí eu instalei... A entrada... Da mosca, né? Que é esse Tzinho aqui. Em cima da tampa. Usar a tampa. Fiz um furo. Coloquei o T aí. Que é por onde vai entrar... A mosca Breaksolder. Ela vai pousar aqui. Botar os ovos. Os ovos vão... Eclodir e vão lá pra dentro. Eu não coloquei as colônias ainda. Né? Essa aqui eu não vou instalar colônias por enquanto. As colônias são de papelão. Igual vocês viram no início do vídeo. Né? Já instalei aqui também a torneirinha. Pra poder tá liberando... O chorume. E... Acabamos. Prontinha. Simples, fácil. Não é muito complicado produzir. Então tá aí... A Breaksolder 3. BS3. Terceira geração aí da... Da Breaksolder. Esse criatório... Esse criatório eu acho que vai dar muito certo. E eu vou colher mais do que o... Criatório que eu tenho atualmente. Tirar a tampa aqui só pra vocês verem. Confirmar aí, ó. As rampas. De acesso. E agora é só jogar a sobra de comida aqui dentro. Que o resto vai acontecer sozinho. Né? Os alimentos vão entrar em decomposição nessa área aqui. E serão decompostos pelas... Larvas de Breaksolder. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus.